Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago E não sei o que mais falar Eu sempre falava motorista sobre o verde Curitiba Mas agora a gente tá aqui na Califórnia Então Escolhi esse lugar aqui pra gravar É o Jardim Os fundos da minha casa Eu achei que tem um background, um cenário legal Tem umas arvorezinhas ali Tem uns pés de frutas Um outro dia eu mostro Tem umas bikes aqui dos outros caras Mas Como eu falei ontem Preciso me comunicar aqui Falar com o mundo e tudo mais Fui atrás de um chip Talvez de um celular Então eu fui numa Com meu cunhado aqui num shoppingzinho Numa loja chamada AT&T A-T-I-T E Cheguei lá, conversei com a vendedora Falei que eu queria um celular baratinho e tal pra usar E ela me falou a melhor notícia Que eu poderia ter ouvido ontem Que eles tinham um que era de graça Eu falei Como assim de graça? Ela falou Não, a gente dá o celular Você faz um plano Pré-pago É como se fosse um plano controle aí no Brasil E a gente dá o celular de graça Eu falei Qual celular é E era este Olha só que belezinha É um Alcatel Tetra Tá aqui o celular Ó Tá aqui a caixinha dele Alcatel Tetra Esse é o modelo Não achei no Brasil Queria ver quanto custaria ele no Brasil Mas é pelo jeito um celularzinho meio local Que é feito É feito na China Só pra olhar Ó Tá aqui o cupom fiscal Ó Se vocês verem aqui Ó Eu paguei R$4,62 Eu só paguei as taxas Eu não Não paguei nada pelo celular Eu paguei só o imposto Que seria do celular Que seria R$4,62 Praticamente R$5 Então pá 5 doletas Esse celularzinho É Vem com Android 8.1 É 2 GB de memória RAM Processador Quad-Core E tem 16 GB de memória interna Mas ele tem entrada pra cartão Que dá pra expandir Mas por enquanto 16 GB tá bom Baixei o WhatsApp Baixei uns outros aplicativos aqui Baixei o Uber É claro Pra não me perder Então é isso aí Poderia ter comprado um iPhone? Poderia Mas daí eu ia gastar muita grana E o objetivo agora no começo Até eu conseguir me estabilizar Um trampo e tudo mais É gastar o menos de dinheiro possível Então R$5 Foi um ótimo negócio O iPhone X Dá R$999 Praticamente R$1.000 Vai dar uns R$4.000 Mais tax Nessa loja aqui Com esse plano O iPhone 6S Sairia R$250 O que é um bom preço Se você converter Vai dar uns R$1.000 E aí no Brasil Tá R$2.000 O celular Sairia R$1.000 Mais barato o celular Talvez mais pra frente Eu pegue um desse O iPhone 7 Tá com preço legal Também Tem muito celular legal Aqui É claro No momento Eu peguei esse aqui Porque é mais barato Que R$5.000 Com certeza Não vai ter nenhum Beleza? E ela falou Que se eu quiser Daqui uns meses Ir lá e pegar Um outro celular melhor Eu continuo Com essa piseirinha aqui E pego um celular mais novo Talvez eu faça isso Beleza? Pesada Então é isso aí R$5.000 Você que tá chegando agora Sem celular Vai na AT&T Procura o Alcatel Pergunta pra vendedora E você vai sair Com esse celularzinho E vai sair feliz Pra casa E já vai ter como Falar aí com o mundo todo Beleza? Pesada Tudo de bom pra vocês